Rio de Janeiro existe graças a você que é mantenedor do Clube da Fraternidade. Ser um elo forte faz toda a diferença. Este programa só está no ar pelas ondas amigas da sua rádio Rio de Janeiro, por causa da sua contribuição. Obrigado. No ar, debate na Rio. Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos à emissora da Fraternidade. Este é o programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Interativo, querido ouvinte, porque nós dependemos de você para que este programa aconteça, com a sua participação, com a sua ligação, com a sua mensagem, mandando a sua pergunta, a sua dúvida, para nós aqui da Rádio Rio de Janeiro. Nós temos vários meios para você fazer isso, querido ouvinte. Tem o telefone que a Sheilinha vai estar lhe atendendo, que é o 3386-1400, repetindo, 3386-1400. Nós temos o WhatsApp, através do telefone 984867633, repetindo, 984867633, além dos meios digitais, que tem o Facebook da rádio, o YouTube, tem o Twitter, ou seja, são vários meios de você interagir conosco e mandar a sua questão aqui para a gente. Hoje nós estamos conosco aqui com o Moisés Santos, o Marcos de Mário, a Nádia já está chegando, o André Monteiro, infelizmente, não pôde estar conosco hoje, aí está sendo esse programa excepcionalmente apresentado por mim, Fernando Pereira. Nós temos o Pablo também na parte técnica, o Caio nas redes sociais, ou seja, toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro aqui pronta para receber a sua pergunta. E hoje o tema, querido ouvinte, é um tema que nos toca a todos, mediunidade. O que é a mediunidade? Será que eu sou médio? E sendo médio, o que eu faço com essa minha mediunidade? São algumas das questões que nós vamos tratar aqui. Para começar o nosso programa, a gente vai trazer a introdução do livro Mecanismos da Mediunidade, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que era o médium André Luiz. Essa é uma mensagem de Emmanuel. Mediunidade. Acena-nos a antiguidade terrestre com brilhantes manifestações mediúnicas a repontarem da história. Discípulos de Sócrates referem-se com admiração e respeito ao amigo invisível que o acompanhava constantemente. Repórter-se Plutarco ao encontro de Bruto certa noite com um dos seus perseguidores desencarnados a visitá-lo em pleno campo. Em Roma, no templo de Minerva, Pausanias, ali condenado a morrer de fome, passou a viver em espírito, monoideizado na revolta em que se alucinava, aparecendo e desaparecendo aos olhos de circunstantes assombrados durante largo tempo. E, continuando-lhe o ministério, os apóstolos, que se mantiveram leais, converteram-se em médiums notáveis no dia do Pentecostes, quando, associadas às suas forças, por se acharem todos reunidos, os emissários espirituais do Senhor, por meio deles, produziram fenômenos físicos em grande cópia, como sinais luminosos e vozes diretas, inclusive fatos de psicofonia e xenoglosia, em que os ensinamentos do Evangelho foram ditados em várias línguas simultaneamente, para os israelitas e de procedências diversas. Desde então, os fenômenos e os eventos mediúnicos para eles se tornaram habituais. Espíritos materializados libertavam-se da prisão injusta. O magnetismo curativo era vastamente praticado pelo olhar e pela imposição das mãos. Os espíritos sofredores eram retirados de pobres obsessos, aos quais vampirizavam. A gente não vai ler toda a introdução, eu convido a todos os ouvintes a irem lá, ver essa introdução, que é um texto lindíssimo de Emmanuel, que vem mostrando, através de vários relatos, o quanto a mediunidade está presente na história da humanidade, não é algo recente. E, para isso, eu chamo até o Marcos de Amaro para a sua primeira participação. Marcos de Amaro, afinal, o que é mediunidade? Boa pergunta. É claro que nós podemos remeter os nossos queridos ouvintes, que estão aí nos acompanhando, simplesmente ao Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Afinal de contas, o nosso codificador, ele redigiu a obra para explicar a mediunidade. Mas é uma obra vasta, profunda. Para explicar a mediunidade, primeiro nós temos que dizer que médium nada mais é do que aquela pessoa que é intermediária entre os desencarnados, chamados espíritos, e os encarnados, que somos nós, que também somos espíritos. Embora, tecnicamente, porque estamos aqui encarnados com o corpo orgânico, nós, na verdade, deveríamos nos chamar de almas. Mas, na codificação, esses termos, espírito e alma, eles são praticamente sinônimos. Não há uma discussão em relação a isso. Então, mediunidade nada mais é do que o fenômeno de intercâmbio entre aqueles que estão na dimensão espiritual, porque já desencarnaram, e nós, que estamos aqui na Terra, que estamos aqui reencarnados. Allan Kardec deixa muito claro, nas suas observações, nos seus estudos, que, na verdade, no fundo, no fundo, todos nós somos médiums. Todos nós temos alguma faculdade mediúnica, mas nem todos somos médiums ostensivos. Ou seja, eu, por exemplo, Marcos de Mário, apesar de ser espírita desde a adolescência, frequentar centro espírita, tanta e tanta coisa, reunião mediúnica, em dezenas de anos, mas eu nunca psicografei, nunca fui intermediário de uma psicofonia, nada dessas coisas. Agora, sentir a presença dos espíritos, sim, quantas e quantas vezes. Mas a minha mediunidade não passa muito disso, não. De vez em quando sentir a presença deles por um arrepio, uma sensação, e as intuições que você recebe. Então, eu, por exemplo, não posso me classificar como médium ostensivo, mas posso, sim, me classificar, pelo menos a nível geral, como médium, porque quando você percebe os espíritos, quando você capta alguma coisa deles, você não deixa de estar sendo intermediário. E aí isso caracteriza, então, a mediunidade. Agora, as faculdades mediúnicas, elas são imensas, num grau muito variado. Mesmo entre o médium psicofônico, o psicofônico é aquele, né, que Kardec chamou inicialmente de médium falante, ou seja, o que na reunião mediúnica recebe a mensagem de voz lá do desencarnado, mesmo entre os médiums psicofônicos, médiums psicógrafos e assim por diante, você não tem um médium igual ao outro. Os graus de variedade na faculdade mediúnica são muito grandes. Talvez até infinitos. Aí alguém vai dizer assim, mas espera um pouco, eu já estudei o livro dos médiums, e lá Allan Kardec apresenta, lá toda uma classificação das faculdades mediúnicas. Sim, mas repare no início do texto, que o próprio Kardec informa que não é uma tabela fechada, não é uma classificação que não pode ser alterada. Muito pelo contrário. Ele tentou pegar o universo maior possível naquela classificação, mas deixa muito claro que as nuances são tão grandes que não daria realmente para fazer essa classificação tão minuciosa. Eu recomendo a todos, para entender cada vez mais a mediunidade, as faculdades mediúnicas, o nosso potencial, porque, Fernando, o grande problema que nós temos é que nós vivemos um dia a dia tão agitado, tão cheio de coisas, essa comunicação virtual tão rápida, que nós esquecemos de reservar um tempinho para relaxar, para fazer exercício de meditação, para desenvolver o nosso próprio potencial, que está aqui conosco. Então, é preciso fazer isso, e claro, estudar sempre. Alguém já me disse assim, não, olha só, eu já estou cansado de estudar aqui Kardec. Mas não dá para ficar cansado de estudar Kardec, porque nós vamos desencarnar, mesmo estudando todo ano, sempre, e mesmo assim sem saber. Se a gente aprender metade daquilo, já está bom demais, você fica todo dia estudando. 10% para mim já está bom, você quer chegar em metade, está ótimo. Mas esse tem que ser o nosso esforço. Então, mediunidade é um campo vastíssimo, muito vasto, que está presente conosco desde que começamos a encarnar aqui este mundo. Porque a partir do momento que tem alguém encarnado, você então tem alguém encarnado e já tem alguém desencarnado. E você já tem aí a ponte para ser feita através da mediunidade. Perfeito. Moisés Santos, o Marcos de Amara aqui, deu a entender que essa história que o pessoal fala, que eu sou médium pedra, que eu não sinto nada, é folclore. Queria que você falasse um pouco sobre isso. É realmente folclore? Ou existe esse médium pedra que não sente nada? É, alguns dizem isso, mas de acordo com as condições, ele pode se deparar com surpresas. Um sonho, uma voz que ele ouve distante, chamando o nome dele, uma percepção, uma... a intuição, ela vem de dentro, né? E a inspiração, ela vem de fora. Então, uma inspiração, uma ideia que surge como solução, a pessoa não estava nem cogitando aquelas possibilidades. Então, quando Kardec diz que todos somos médium, é nesse sentido, que todos somos intermediários de alguma maneira para verbalizar ou introspectar ou refletir sobre algo que venha do mundo espiritual. Então, o mundo espiritual é uma dimensão que abrange as nossas três dimensões aqui na Terra e interage constantemente. E Jesus ensinou isso, né? Tudo que nós ligarmos na Terra há de ser ligado no céu. Tudo que ligarmos no céu há de ser ligado na Terra. Então, existe essa comutatibilidade constante entre essas dimensões. Então, a mente é um órgão do espírito. A mente é como se fosse um transmissor e ao mesmo tempo ela é emissor e receptor. Tudo que a gente emite já recebe no mesmo padrão. Então, seria como se fosse a sintonização da frequência que vem do uso da vontade e do interesse. Então, essas conexões espirituais elas se estabelecem primeiro com a experiência de cada um com a vocação com as conquistas e os hábitos realizados. Então, nós determinamos essa via de mão dupla na sua qualificação. Então, existem os médiums de tarefa e existem os médiums comuns intermediários dessas relações de frequência. Os médiums de tarefa são aqueles que possuem a mediunidade como uma ferramenta de recuperação e de crescimento espiritual em todos os sentidos. Porque ele será alguém que vai potencializar horizontes que só os cinco sentidos da esfera física não conseguem abranger. então, a possibilidade de abranger os sentidos maiores chamam de sexto sentido também, o novo sentido o sentido fora do campo físico para abordar as questões do mundo espiritual e aí você vê a situação de causalidade. Então, quando a gente observa a origem e avalia a consequência você está no caminho do aprendizado. Então, a gente quando está dentro desse processo ampliando os horizontes da percepção nós temos a qualificação e oportunidade de crescer mais porque a sua visão é maior. Então, é a comparação que Kardec faz lá no Evangelho. Você sobe num monte você abrange todo o terreno e sabe mapear o caminho mais rápido para não entrar no caminho que vai ser uma armadilha. E lá de baixo você não vê se não impossibilidade. Então, a mediunidade seria essa ferramenta em que você amplia horizontes e vê mais além. E isso dentro do propósito quanto mais qualificado quanto mais próximo do propósito do Cristo mais abrangente melhor para a saúde e mais a realização pessoal. Essa semana eu estava lendo sobre uma pesquisa que pensava que a realização pessoal o encontro consigo mesmo da sua profissão ou do seu estudo seria o ápice da felicidade individual. E provar o que não é quando a gente se sente mais útil para alguém. Quanto mais você se sente útil quanto mais você se ocupa com as possibilidades de ajudar alguém você primeiro está se aproximando mais de Deus. Então, a gente se aproxima mais de Deus pensando mais no outro porque aí Deus se aproxima mais de nós. então a pessoa quer buscar Deus e esquece os semelhantes e quer se enclausurar não consegue. Então se socializando se dispondo a ser útil na sociedade comparecendo com seus deveres dentro da família no seu ambiente de trabalho dentro do seu núcleo religioso buscando ser útil mas nos aproximamos de Deus e aí esses recursos dessa ferramenta se aprimoram e você passa a conviver com esse propósito maior de amor. é aí que a gente vai substituir o mal pelo bem. A gente não precisa combater o mal não precisamos combater a mentira porque tudo isso cai por si mesmo mas nós podemos optar por nos aproximarmos do bem os recursos da mediunidade serão ampliados e aí essa convivência saudável com esses entes maiores os nossos mentores amigos espirituais do plano superior que já aprenderam a amar muito mais e tem essa lição na prática eles conseguem se aproximar mais de nós nos oferecer conselhos fortaleza moral e condições favoráveis de crescimento é aí que a mediunidade entra no seu papel de qualificação com Jesus. Perfeito muito bonito até nós já estamos agora com a nossa presença a nossa querida Nádia do Couto Vale para as suas primeiras considerações acerca da mediunidade e aproveitando Nádia esse negócio de mediunidade é só com espíritas só existe dentro das casas espíritas aproveita já fala também um pouco sobre isso esse negócio de mediunidade acontece com o ser humano não importa a direção religiosa que tenha optado por seguir então essa história de mediunidade está registrada na história do mundo desde séculos e séculos mais de oito milênios nós temos já registros de fenômenos mediúnicos e muitos deles rechaçados alguns deles venerados se podemos dizer isso por exemplo na Grécia clássica nós tínhamos as opções de ouvir os deuses ouvir o daimon que estava lá o próprio evangelho e o velho testamento atestam isso são coisas que estão aí ditas e se nós não tenhamos não tínhamos evidentemente porque desde 1857 é que nós temos a explicação dos mecanismos das ascendências das consequências da fenomenologia mediúnica mas acontecia alguns acreditavam outros queimavam na idade média queimaram as chamadas bruxas perseguiram as criaturas que recebiam as intuições as informações do plano espiritual cabe dizer que a mediunidade por ser uma faculdade nós aprendemos lá em um livro dos espíritos que ela está diretamente relacionada a condições físicas isso está lá no livro dos espíritos e que é uma solicitação do espírito ou pode ser uma solicitação do espírito no seu planejamento encarnatório naquele planejamento da encarnação planejamento pré-natal antes de encarnar porque isso é a mediunidade é uma possibilidade de nós pagarmos a palavra pagar é muito pouco feliz não é isso? mas de nós compensarmos as nossas contradições e até os ataques desrespeitos à lei de Deus através do trabalho da mediunidade que é um trabalho que deve ser voltado exclusivamente em benefício do outro então quando há um deslocamento desse eixo há pessoas que usam a sua faculdade para fins pessoais para promoção pessoal para obter lucros né materiais ou às vezes sociais às vezes com cargos ou com elogios com projeção social onde quer que seja essas pessoas se desviaram do objetivo da mediunidade e vão ter que responder por isso talvez em dobro no plano espiritual porque foi uma concessão de Deus para a criatura poder compensar as suas transgressões à lei divina isso prova que a mediunidade como faculdade ela é neutra como os valores são neutros depende de quem usa então você sendo um médium você pode usá-la para o bem ou para os proveitos próprios que nesse caso significa isso aí mal para o mal é quando você desvia para si mesmo você está pensando que está fazendo um bem para você mas fazer a mediunidade trabalhar laborar em seu benefício é um trabalho do mal sobre você mesmo você nem precisa de obsessor de inimigo porque você já está fazendo um trabalho horrível para você mesmo então é nessa circunstância que nós precisamos estudar muitíssimo a doutrina espírita ficar sempre com Jesus e com Kardec e sobretudo no que tange a mediunidade todos somos médios temos que estudar não estou dizendo ler temos que estudar o livro dos médios depois evidentemente do livro dos espíritos e não por acaso o codificador com o aval dos espíritos orientadores da humanidade ele colocou o livro dos médios após o livro dos espíritos o evangelho é a terceira obra nessa cadeia luminosa não por acaso aí nós precisamos indagar mas por que será que nós precisamos estudar o livro dos médios antes do evangelho é claro que isso não é uma ordem obrigatória você pode estudar tudo junto e faz muito bem mas na sequência lógico objetiva e de necessidades da criatura humana e no desvelamento da lei de Deus para a humanidade nós temos que saber por que porque se nós estivermos usando mal essa janelinha para o plano espiritual nós podemos abrir uma porta gigantesca para a obsessão e aí nós vamos trabalhar contra o que está na doutrina contra o evangelho de Jesus e evidentemente estaremos laborando contra a obra de Deus não perfeito até se você analisar se a pessoa não sabe o que é a mediunidade ela não tem como avaliar as mensagens do evangelho que são colocadas no nome do espírito que está falando então aquilo se torna sem sentido a partir do momento que ela não entende como é que funciona que nomes são aqueles como assim São Luís Santo Agostinho o espírito israelita se ela não sabe o que é a mediunidade aquilo não significa nada pois é você veja se ela não aprender a identificar e analisar os textos que Kardec coloca lá no final do livro dos médiuns para nós estudarmos as comunicações que parecem verdadeiras parecem afinadas com a doutrina espírita mas não são e aí nós aproveitamos para falar sobre o maior inimigo da verdade nós todos de um modo geral pensamos que o maior inimigo da verdade é mentira mas isso é mentira o maior inimigo da verdade é a meia verdade e é isso que o Kardec coloca lá no final do livro dos espíritos parece porque a meia verdade te faz inclinar um pouco para elementos verdadeiros e um pouco para elementos não verdadeiros de um modo geral camuflados sob os elementos que parecem ser verdadeiros ou sinalizam para uma indução esse aqui é o ponto fundamental porque muitos processos mediúnicos obsessivos são indutores né vem pelo caminho da indução então é isso que está sob a pauta para nós entendermos estudarmos o que é a mediunidade e a doutrina espírita nos ensina também além disso que com esse estudo nós podemos identificar se estamos sendo canal de alguma coisa que nem é da nossa parte que nem condiz com os nossos valores nem parece com o que nós pensamos então estudar isso é fundamental não perfeito aproveitando os últimos 30 segundos para mandar um abraço para o Pedro Luiz do Valqueire Luiz da Ilha do Governador falar para Marisa de Niterói que quando a gente retornar a gente vai responder a sua questão que você trouxe e também eu tenho que falar querido ouvinte está fraco aqui o movimento de perguntas mandem as suas perguntas sobre a mediunidade que na volta a gente responde e um abraço debate na Rio graças a você como membro do clube da fraternidade sendo este elo forte este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta Bezerra de Menezes O Musical Dia 7 de abril domingo às 17 horas na Lona Cultural Municipal Carlos Zéfiro Estrada Marechal Alencastro 4113 Anchieta Dia 14 de abril domingo às 19 horas Teatro Municipal Raul Cortez Praça do Pacificador Sem Número Centro Duque de Caxias Informações pelos telefones 3088-6519 ou 99531-5853 3088-6519 ou 99531-5853 Agora você começa a semana com mais reflexão sobre a doutrina espírita Toda segunda-feira às 10h30 da manhã vai ao ar aqui na emissora da Fraternidade o programa Evangelho e Vida Um programa feito pra você que quer saber como aplicar os ensinamentos do Cristo segundo o Espiritismo no seu dia a dia Henrique Fernandes e equipe aguardam vocês Acompanhe a gente em 1400 AM no nosso site e no Facebook da nossa Rádio Rio de Janeiro Uma cidade pequena é o meu lugar cheia de campos mas com encantos no ar A escrita pode mudar a história de alunos como a Isadora de Santa Margarida do Sul Professor participe da Olimpíada de Língua Portuguesa e impulsione a leitura e a escrita na sua escola Inscrições até 30 de abril em escrevendofuturo.org.br Central de Atendimento 0800-7719310 Ministério da Educação Governo Federal Pátria Amada Brasil Caros amigos da Rádio Rio de Janeiro queridos ouvintes aqui é o Marcos Toledo e é com muita alegria que eu venho convidar todos vocês a participarem do próximo Feirão Beneficente Casa Maria de Magdala em Niterói no dia 7 de abril anotem aí lá poderemos cantar belas canções alegrar os nossos corações além de ajudar o próximo muita paz a todos você pode ser vencedor de si mesmo e do mundo nunca desista de viver campanha pela vida contra o suicídio compromisso da Rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade com você 13 horas e 28 minutos queridos ouvintes estamos de volta ao debate na Rio falando sobre o tema da mediunidade contando com a ajuda de vocês com os seus questionamentos com as suas perguntas já estamos recebendo aqui várias perguntas vários questionamentos inclusive vou passar para você Marcos de Amaro a Marisa de Niterói ela fala que desde muito pequena ela sofre com aquela paralisia do sono aquela sensação que a pessoa fica paralisada na hora de dormir diz que isso é um terror e ela quer saber se isso é um fator de mediunidade eu queria aproveitar essa pergunta da Marisa para que você também falasse sobre muitas das vezes a mediunidade no seu começo apresenta algumas dificuldades para o médium e gostaria que você falasse também sobre isso Ok Bom Marisa olha só esse fenômeno que acontece com você pode ser indício de alguma faculdade mediúnica mas pode também não ser só a experiência a frequência casa espírita a reunião de educação mediúnica que vai mostrar isso o que deve estar acontecendo com você que você chama paralisia do sono é que quando nós vamos dormir nós nos desprendemos parcialmente do nosso corpo físico então nós temos durante o sono a emancipação da alma e vivemos a vida na dimensão espiritual isso pode ser muito leve prazeroso pode ser conturbado enfim e aí chega aquela hora em que você vai retomar plenamente o corpo físico para despertar porque não chegou o seu momento de desencarnar vamos usar aqui um termo que também ele não é também perfeito para explicar mas para entender isso o seu encaixe de volta ao corpo físico nem sempre acontece de maneira normal tranquila e muitas vezes nós temos aquela sensação de já estarmos no corpo acordados mas de não conseguirmos dominar o corpo você quer despertar você quer falar você quer levantar e parece que você não consegue e você não entende muito bem o que está acontecendo com você ou seja é que você está por assim dizer em parte ainda vivendo a vida espiritual mas em parte já está se realocando no corpo físico e a tendência é que com os minutos os segundos ali isso vai passar e você retoma o corpo de uma forma total então o que eu disse a você isso pode ser indício de mediunidade de alguma faculdade nem sempre é um fenômeno na verdade natural que acontece conosco agora se for indício de mediunidade e outros fenômenos começarem a acontecer com você e isso acontece muito com as pessoas existe uma possibilidade do início da mediunidade ser um tanto quanto conturbado ainda mais quando a pessoa nada conhece de espírito vida espiritual mediunidade nada dessas coisas muitas vezes as pessoas tomam o fenômeno mediúnico por questões de loucura por exemplo de transtorno mental uma série de situações chegando ao neurologista ao psiquiatra tomando remédios mas sem dar jeito naquela situação porque na verdade trata-se de faculdade mediúnica ou seja é fenômeno mediúnico que está acontecendo já lidei com vários casos assim eu sempre recomendo a pessoa quando ela não conhece nada da doutrina espírita não tem a mínima ideia do que está acontecendo com ela assim olha só você tendo ou não tendo religião nessa hora que você começar a sentir acontecer isso e aquilo e você está perdendo o seu controle faz uma oração o pai nosso pede a Deus pede a Deus a ajuda para que você consiga então começar a se equilibrar porque você tem que entender o seguinte você pode controlar pelo menos até um certo ponto o fenômeno agora na sequência a recomendação é que você procure estudar está aqui o livro dos médiuns de Allan Kardec que tem o livro tal assim e se lhe for possível procurar um centro espírita onde você vai ser atendido vai receber maiores explicações mas sabe o que acontece Fernando o grande problema que nós enfrentamos com a maioria das pessoas primeiro é o negar o fenômeno apesar dele ser patente está envolvendo a sua vida atrapalhando a sua vida mas você nega o fenômeno o quanto pode o quanto pode aí quando você não aguenta mais e finalmente procura a explicação espírita mas é para tratar é para curar curar o fenômeno para não acontecer mais mas mediunidade não é doença muito bem colocado é um fenômeno natural você pode controlar e é desejável que controle e que canalize a faculdade mediúnica para o bem para o amor ao próximo mas não existe cura o que vai acontecer é que se você frequentar o centro espírita é claro que os benfeitores espirituais vão agir com você vão lhe dar um assessoramento você vai sentir um alívio um certo controle e assim né ah parou parou e aí infelizmente o que a maioria faz abandona o centro espírita abandona a doutrina acabou não está acontecendo mais mas como você tem a faculdade lá na frente vai voltar e não adianta dizer assim não, não mas o que eu aprendi eu já sei controlar é um equívoco não é bem assim que a coisa acontece então se a mediunidade hoje está vamos colocar aqui entre aspas atrapalhando a sua vida na maioria das vezes pela própria ignorância a falta de estudo de conhecer o fenômeno mas com a doutrina espírita que explica a mediunidade a tendência é que você passe a controlar a faculdade mediúnica canalizá-la para o bem e aí vai seguir em frente com tranquilidade na sua própria vida ah perfeito aproveitando até essa oportunidade de usar a mediunidade para o bem nós tivemos no dia 2 de abril o nascimento do Chico Xavier que é um exemplo de um médium que usou a sua mediunidade para o bem e tinha vários tipos de mediunidade né assim eram vários tipos mesmo os biógrafos deles atestam isso tem várias histórias sobre isso e o que nos leva a pergunta da Marcia de Olaria Moisés ela fala que se é mediunidade ela sonhar com algo e a coisa acontecer isso que ela sonha aí vem a questão qual mediunidade é mais importante é você ter uma uma previsão do futuro é você ter uma psicografia como o Chico Xavier que nos trouxe mais de 400 livros qual mediunidade é a mais importante essa é a pergunta é os sonhos são explicados lá no livro dos espíritos tem três tipos de sonhos básicos né aquele que você se vê é numa personalidade que você desconhece mas você sabe que é você é a imersão do passado surgindo à tona aquele que você jura que não está dormindo que parece que não dormiu você está presenciando a questão de tal forma que você pergunta você se move você controla seus movimentos suas palavras você se sente acordado esse é o desdobramento né em que você está consciente fora do corpo e esse em que você recebe as instruções e aí temos que analisar e o livro dos médicos é muito apropriado para isso né na análise das comunicações na distinção da qualidade do comunicante se a comunicação é proveitosa se é de um espírito esclarecido ou se alguém se passando por outro mistificando então isso a gente avalia pelas consequências e pela vibração que a gente sente que aos pouquinhos vai percebendo e aí você pode receber uma instrução do que vai acontecer nos preparando para que aquele momento seja melhor aproveitado isso pode acontecer Deus permite que venhamos a visualizar consequências para nos preparar melhor e tomar as decisões adequadas então enquanto estamos recebendo as instruções e registramos esses valores estamos sendo intermediários da proposta de ação do bem daqueles que nos querem auxiliar mediunidade como a Nádia bem colocou é um instrumento neutro a qualidade é dada pelo esforço que o indivíduo vai fazer dentro da sua experiência os espíritos só vão utilizar aquilo que nós pudermos oferecer então a reunião mediúnica será muito boa se os médicos se qualificarem bastante e desejarem doarem-se para o bem nas suas propostas de ação desinteressada então quando Jesus ensina bate e abrir-se-vos-á buscar e achareis ainda não pediste em meu nome então pedir a gente pode pedir pode pedir em nome do mundo pode pedir em nome do seu egoísmo pode pedir em nome das suas facilitações mas o que é pedir em nome de Jesus então isso que a gente tem que buscar como qualificação porque é isso que Jesus está pronto para nos dar a proposta do que o espiritismo pode nos dar nos isenta da mistificação porque o espiritismo pode nos dar até certo ponto mais do que isso é pretensão nossa então existem várias ferramentas Paulo de Tarso ensina isso existem vários ministérios um se pronuncia melhor o outro escreve melhor o outro tem visões o outro tem audição o outro tem a capacidade de gerir problemas ou fatos que gerem soluções no caso então cada um tem uma ação positiva e esse conjunto é que faz a obra então nós somos interdependentes e não existe a mediunidade melhor do que a outra existe a mediunidade mais favorável para o ensejo educativo daquele momento em que nos encontramos é um cerne completo e que pode mudar ao longo do curso eu tenho vários conhecidos que alguns conhecidos lá no céu aí mesmo que eram médios psicofônicos e pararam de dar comunicação acharam que não ia ser mais médios psicofônicos estavam sendo não sendo utilizados na mesa e começaram a caminhar para serem dialogadores dentro da reunião então a mediunidade se transformou no propósito da necessidade desse médio então não é porque é psicofônico porque é esclarecedor porque é escrevente porque é clareaudiente ou clarevidente que é melhor do que o outro cada um tem uma atribuição de acordo com as possibilidades da sua necessidade de testemunho e crescimento e que vai formar aquele conjunto na célula que é um feixe que a Ana Kardec fala que é um feixe de luz se reunindo no propósito para chegarmos na direção que é de Jesus Perfeito Nádia você falou na sua primeira fala que a mediunidade não deve ser utilizada em benefício próprio e sim para o bem da humanidade aí vem uma série de questionamentos dentro do que o Marco Demário falou e o Moisés como a gente fazer um bom uso dessa mediunidade porque as possibilidades vêm para a gente trabalhar dentro de um centro espírita ou mesmo fora de um centro espírita nas várias possibilidades que a vida nos dá mas como a gente consegue realmente ser esse instrumento adequado e utilizar bem essa faculdade que a gente tem Pois é essa é a faculdade que o Emmanuel disse que é luz na carne até porque é uma ferramenta para você trocar a dor pelo trabalho e você pode é uma possibilidade que a lei descerra para nós todos você pode trabalhar para o bem e diminuir a sua cota de dor né tocar a dor pelo trabalho que é uma categoria absolutamente lícita e lúcida da lei de Deus então essa luz na carne como você aí nos referencia é a possibilidade de nós nos redimirmos perante nós mesmos como fazer isto em primeiro lugar resguardando a mediunidade que nos foi concedida como faculdade como resguardar isto nós temos que nos preparar doutrinariamente estudando a doutrina espírita o livro dos espíritos o livro dos médios o evangelho o céu e o inferno e a gênese estudando isto né estudando Kardec vocês vão talvez até ficarem cansados de me ouvir dizer isso mas nós temos o nosso foco é Jesus Kardec Jesus Kardec Jesus Kardec nenhum de nós pode ser foco referência de absolutamente nada e para ninguém então nós temos que nos preparar doutrinariamente temos que nos preparar como criatura como pessoa como um espírito encarnado então nós temos que fazer uma ecologia do nosso ser então temos que boa palavra gostou leva para você então nós temos que ver quais são as formas como nós estamos administrando o nosso tempo administrando a nossa saúde administrando as nossas ações administrando os convites que nos chegam convites que muitas das vezes no mundo de expiação e provas são convites inferiores da matéria e nós precisamos nos resguardar disso para nos tornarmos instrumentos hábeis ou pelo menos mais hábeis do que nos seja possível para nós sermos esse instrumento de um hífen um médium é um hífen entre o espírito comunicante e no caso da mesa mediúnica o dialogador e os outros médiums que necessariamente devem acompanhar o que o dialogador está dizendo ou como o dialogador está conduzindo aquela conversa porque sempre há mil possibilidades cada um vai desenvolver a conversa de um jeito agora se o dialogador está ali é bom que todos os médiums que estão participando da reunião acompanhem aquela direção porque senão haverá uma confusão de pensamentos o que evidentemente vai fazer malograr a comunicação certamente ela vai ser prejudicada e não vai render o que poderia render então como nos prepararmos para isso é assim doutrinariamente pessoalmente espiritualmente vibratoriamente eticamente perfeito Demário sim uma questão também que é muito presente dentro das casas espíritas é que muitos médiums se sentem muito à vontade para receber aqueles obsessores bem brabos aqueles espíritos assim que são malvadões mesmo ele se sente até assim satisfeito por receber esse tipo de espírito mas quando chega para ele dar uma comunicação do seu mentor ele não se acha merecedor de dar essa comunicação eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso o quanto é necessário a gente também se ligar a essa espiritualidade que está ali disponível para a mediunidade com o plano superior é com certeza o médium na reunião mediúnica ele está ali como intermediário é um servidor para os benfeitores espirituais que controlam a reunião que já designaram que espíritos vão dar comunicação através de quais médiums porque o controle é deles embora nós tenhamos que fazer toda a nossa parte para facilitar isso então na verdade não existe o médium que só recebe espírito malvado como você colocou como não existe médium que só recebe benfeitor espiritual é médium então dependendo de como ele está do seu posicionamento da sua preparação ele será utilizado então o médium é que faz parte da reunião de desobsessão por exemplo claro que ele vai receber espíritos inferiores porque é uma reunião de desobsessão uma reunião que vai lidar com esses espíritos vai orientá-los então é natural que você esteja preparado para isso e esse médium para começo de conversa não precisa ter medo disso uma vez a médium lá no centro espírita que atuando muito na desobsessão ela veio perguntar estou muito preocupada não porque eu só recebo esses espíritos maus essas comunicações difíceis e estou preocupada o que eles podem fazer comigo etc etc e eu disse olha realmente você tem que se preocupar e muito ah é mesmo sim com certeza eles vão puxar o seu tapete ai meu Deus então eu vou sair da desobsessão não você tem que se ligar ao evangelho não tem que se preocupar com isso o espírito obsessor comunicante ele não tem nada com você nada contra você você é apenas o intermediário da comunicação agora se ficar sintonizando com isso ai o espírito estava muito bravo ele ameaçou não sei o que lá eu fui intermediário ele vai começar a me perseguir bom você está fazendo uma sintonia magnética e você na verdade tem que orar por ele por você e lembrar o seguinte todos os médios os dialogadores dirigentes da reunião todo mundo que está ali presente está amparado pela equipe benfeitora espiritual então você está protegido então não tem que pensar nisso não e nem pensar eu não vou lá para outra reunião mediúnica porque a minha especialidade minha expertise é só receber espírito mal inferior então isso não existe isso não existe o que existe nossa querida Ivone Pereira lembrava ao se comparar com o nosso Chico Xavier ele dizia assim olha o Chico diz que mediunidade é uma benção isso é para ele e para mim é uma aprovação porque cada um com as suas faculdades como que desenvolve tem o passado uma série de coisas aí mas então é isso nós não temos isso médium é médium claro que dependendo da sua faculdade mediúnica por exemplo não vai acontecer com ele fenômeno de efeito físico porque aí é um médium bastante específico então ele vai por aí e claro livro dos médiums vai se entender cada vez mais isso pois é você veja o Emmanuel diz que a maioria absoluta dos casos é de mediunidade de prova que é aquela que nós já dissemos assim que é para você trocar a dor pelo trabalho e dê graças a Deus vai fazendo isso com amor com leveza e essa leveza a que o Marcos acabou se referindo é bom nós lembrarmos que às vezes o médium se sente assim desconfortável meio irritadiço e tudo antes de ir para a reunião às vezes dois, três dias antes da reunião aí no dia da reunião diz assim ah eu não estou me sentindo bem então não vou para a reunião aí é que você tem que ir exato porque os espíritos que são os verdadeiros dirigentes da reunião não nós que dialogamos mas os verdadeiros condutores dirigentes da reunião são os espíritos superiores que estão ali e são espíritos de alta categoria porque muita problemática gravada na profundidade de psiquismos muito doloridos às vezes há séculos os espíritos superiores precisam estar bem preparados para lidar com essas situações então é exatamente nesse caso que você precisa força a sua ida ao centro espírita porque é exatamente durante a reunião que esse acoplamento que foi sendo processado aos poucos pelos espíritos dirigentes da reunião mediúnica para ir fazendo uma aproximação entre o espírito comunicante e o médium claro que isso vai tendo uma repercussão à medida que essa interação se vai intensificando de forma a propiciar um momento adequado de transmissão do conteúdo do depoimento enfim da fala do espírito comunicante porque é interessante que estudando o livro dos espíritos e toda a obra codificada por Kardec e mais a de André Luiz particularmente a de André Luiz que trata dessas questões as minudências fala muito de mediunidade trata disso as minudências é bom nós sabermos o porquê aí as pessoas perguntam mas por que estou sendo perseguida pelo obsessor que eu vou ter que receber daqui a dois três dias não está sendo perseguida está sendo apenas é um fenômeno que se está fazendo necessário devido a necessidade recíproca ou a necessidade de uma ou de outra parte para que o momento maravilhoso espetacular para esse espírito se comunicar seja proveitoso para ele e também para o médium e também para os demais médiums que participam da reunião porque nós todos aprendemos a cada instante a cada segundo em uma reunião mediúnica então é preciso que o médium entenda que o processo de comunicação o ato de comunicação mediúnica decorre da interpenetração dos fluidos que são próprios do médium e do espírito comunicante é essa interpenetração dos fluidos que torna possível pelas vias do corpo perispiritual de um e de outro que se dá essa interpenetração de fluidos para que a mensagem do espírito comunicante possa ser captada pelo médium e é o médium que investe a ideia do espírito comunicante porque nós não recebemos assim a palavra a mensagem não vem em palavras para o médium a mensagem vem em ideias e quem veste a ideia é o médium por isso o médium tem que estudar muito e quanto mais ele estudar inclusive no sentido de desenvolver-se culturalmente com informações outras mais hábil ele se torna como instrumento da mediunidade vale a pena lembrar nessa colocação o nosso Chico Xavier no início quando jovem ainda recebeu o Parnaso dela em túmulo quando ele atrapalhou o espírito Augusto dos Anjos porque o Chico só com a quarta série do curso primário lá na época ele não conseguia entender as ideias aquele linguajar do Augusto dos Anjos e ele estava já querendo nem receber mais as comunicações desse espírito aí o Augusto dos Anjos todo mundo teve que conversar com ele e falava calma calma confia calma a gente vai dar nosso jeito aqui eu vou dar o meu jeito e aquilo que você conseguir captar e colocar papel coloque então olha a importância do médium ele estudar crescer na sua própria cultura porque isso é importante para facilitar essa simbiose esse intercâmbio com o espírito comunicante vale lembrar também que o espírito comunicante ele se vale do repertório linguístico do repertório de valores do repertório de imagens do médium por isso que o médium precisa estudar muito tudo Jorge André chamava de colorido do médium colorido do médium nosso querido mandar um beijo para o Jorge André mandar um beijo para o Jorge André então ele o médium vai se tornar esse instrumento mais hábil à medida que for acontecendo e certamente muitas vezes eu imagino não li em lugar nenhum mas eu imagino que podemos deduzir que o Augusto dos Anjos e o Emmanuel e os outros mentores tenham recorrido aos arquivos do Chico Xavier como espírito que é um espírito de grandes conquistas e que então eles puderam recolher da profundidade desse psiquismo os elementos para ele trabalhar por exemplo os textos as ideias do Augusto dos Anjos que tem uma literatura uma poesia muito rica mas muito densa e muito aprofundada no psiquismo sobretudo no campo das dores humanas então ele tem esse realismo e é imaginamos que o Chico tenha tido os seus arquivos como espírito imortal trazidos ao plano consencial para que ele pudesse recolher as imagens e talvez até nesse caso o Augusto dos Anjos tenha sugerido a ele as palavras queridos ouvintes você vê como mediunidade é vasta é apaixonante a gente tem muita coisa para falar certamente teremos outros programas sobre esse tema queria só falar para as pessoas que a gente não pôde responder aqui no ar que depois a gente vai mandar a mensagem e vocês vão ter pelo menos alguma resposta para as dúvidas que vocês colocaram um abraço a todos os queridos ouvintes debate na Rio 13 horas esse assim